É isso, mais um podcast 007 Vamo que vamo Pouco papo e muita música Vamo botar pra fuder então, ó De São Gonça para o mundo Bota a cara, vagabundo Bota a cara, vagabundo Bota a cara, não se esconde Reliquiado de São Gonçalo É o DJ Iago Gomes Morador de favela Tá rico pra caralho Podcast 007 Iago Gomes Aperta o play, solta o tambor Porque agora o couro come Fé com fé com morador Tranquilidade, vagabundo Do outro lado da poça De São Gonça para o mundo Favelada original Cria de favela Sempre à vontade Não querendo, quer Se quer proibidão Verdade da favela Se quer putaria Então chama elas Boa menina Então sente o clima Eu fico por baixo Então fica por cima Esse 007 não é James Bond É simplesmente, sabe quem? DJ Iago Gomes Pega a visão Presta atenção É som de favela É som de negão Faça o CD Bota a cara pra tu ver Iago Gomes para o mundo Bota a cara, vagabundo É putaria pra caralho Proibidão sem cuchara Proibidão sem cuchara É isso rapaziada Não, não Pô, tem que começar o podcast do jeito certo Tá ligado? Vamos que vamos rapaziadinha Mais um podcast 007 Pô, esse tá vira maçana demais Vamos que vamos então Vamos começar diferente hoje Vamos começar com a realidade Realidade da vida Ei DJ Iago Gomes Não tem jeito Dá licença Cheguei Respeitando até o chão que aqui pisei De fora da lei Hoje eu tô procurado Por aquelas que querem minha companhia Do lado muito prazer Nem pobre nem rico Apenas um favelado Muito bem sucedido 140 na curva E 200 na reta Se a meta é ser feliz Bora que eu já tô com pressa Me desculpe se a fumaça tá incomodando Ultimamente só ela tá aliviando Vários desacertos Várias correria Mas até que eu cheguei longe Mas olha quem diria Um dia eu vou ostentar Igual os Bacana faz Eu sei que todo guerrilheiro Tem seu momento de paz Vês que nada conta correnteza Não tem medo de rede Não é só Coca-Cola Tole também mata a sede Sempre explorando O sentido das palavras Algumas são apenas ditas Outras são praticadas A humildade é uma delas Original de quem é cria Da favela Na favela tu aprende Na favela tu aprende A pensar bem diferente Na favela tu aprende Na favela tu aprende Na favela tu aprende Na favela tu aprende A ser frio na chapa quente Na favela tu aprende Na favela tu aprende Na favela tu aprende Tu aprende Tu aprende E aí DJ Iago Gomes Não tem jeito Então é isso rapaziada Vamos começar a verdadeira putaria E aí Iago Gomes Tem que tirar o chapéu Tem que engolir Porque não dá pra peitar Não dá pra peitar E aí Iago Gomes Que falou Que tá pique alemã E cara aí Eu sou pique A cor tirada Eu sou pior Pô gatilho Tava lá na espada com ela Pô ela falou assim pra mim Iago Apaga a luz que eu me solto Falei é? Então tá Vai começar No escuro em você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma Apaga a luz e toma Toma Apaga a luz e toma Toma Uma setada daquela nervosa O DJ Iago Gomes Pra te trocar pirão Que eu sei que tem gosta Essa é a hora Essa é a hora Essa é a hora Apaga a luz e toma 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 Rumex pela beirada Escutando a FP do trem bala Fone no ouvido Que lá vem mais uma pedrada Tipo lei seca né zica Se beber tu tá fudida Você vai entrar na pica Ela é piranha da minha vida Joga buceta no palco e te ama Vai, só cachorra Vai, só cachorra Vai, só piranha Joga buceta no palco e te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Vai, só cachorra Vai, só cachorra Vai, só piranha Se brotar em Niterói Tu vai ficar à vontade Tu vai ficar à vontade Se brotar em São Gonçalo Tu vai ficar à vontade Sabe por quê? É paint paint sucessage É paint paint sucessage Hoje com os amigos Tu vai ficar suave É paint paint sucessage É paint paint sucessage Hoje com os amigos Tu vai ficar suave Que tambozinha, hein pai Vou até acender um pra escutar essa, hein Muita atividade aí Com o FP do trem bala Vai pra passar um viado Tá mas dá uma gachada safada Não tem jeito De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Safaviza sacanagem, ousadia e sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher, me separei, porra Uxheri acaba, uxheri acaba Com todo respeito novinho, com todo respeito Eu falei pra ela, o jala xereco Eu falei pra ela, o jala xereco Eu falei pra ela, o jala xereco Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Eu falei pra ela, o jala xereco A ESP do trem bala, é o trem novo do Youtube O cara que vai se estourar a música na internet E aí, Iago Bob, tem que tirar o chapéu Tem que engolir porque não dá pra peitar De toda xerequinha que eu comi Ai, se essas bucetas falasse Se essas bucetas falasse, eu ficaria fudido Se essas bucetas falasse, eu ficaria fudido Ia falar pra geral, que ela fudeu comigo Ia falar pra geral, que ela fudeu comigo Eu falei pra ela, o jala xereco Ela falou, fofoqueira pra caralho Você tá xerdov Você tá xerdov Explanando pra geral A piroca que te fode Explanando pra geral A piroca que te fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, meu pau de bigode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode do pau os bíblas Quem é o terror do Youtube? Fala! É SP do TREM-BALA Fala quem é o terror dos vídeos? É SP do TREM-BALA, Pô Sua pedrada, bandido! Caralho a cara do TREM-BALA Primeira participação aí do podcast É de um cara que, pô, sem palavras, sou fã Sou fã MC Chase Quer ser dono da prefeitura? Quer ser dono do bairro? Qual a obrigação dele? É mandar o fi 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 Fiscal vim aqui Ele não tá nem aí, ó Ele não tá nem... Eu falei pra quem quer retornar ele Então No scan que eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua, maluca Toma perua, maluca No scan que eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Vou tacar nessa idiota Vou tacar nessa idiota Vou tacar na resenha com as amiga Cheia de marra, toda metida Nem falou com ninguém No bloco ninguém conhecia A DDD puxa a ideia Mas era a marra metida da festa Só fui mudar Quando eu falei de onde eu era Complexo do Martins, conhece? Cheia de marra Filha da puta Se souber da onde eu sou Rapidinho muda Ia ficar na minha Mas vou te deixar feliz Satisfação Iago Gomes do Martins Satisfação Cabeça do Martins Ferro do Rio de Janeiro São Gonçalo e Niterói E aí, conhece nós? Conhece nós? Iago Gomes tocando E o cabeçal da voz E aí, conhece nós? Conhece nós? Tu lembra do mano que fode Que fode Que fode E que te cove E caralho E caralho é o bravo Iago Gomes Tá novinha Eita caralho Eu tá cheio de pesado E aí, FB do trebalo Tu é sinistro, né moleque? Eu tô cheio de pesado Tá cheio de filho Usa camisinha, porra Vai ficar cheio de filho Com o mundo em crise Vai ser preso Danado no último jogo E aí, Iago Gomes É uma mais foda que a outra, mano Graças a Deus Vamo que vamo Mina louca, mina Quando bebe Já que não Quer me dar Então vem me deixar leve Foi quem falou que ela não dá Quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar Pra ver se eu não como essa mina maluca Porque ela chegou carinha Tá deu papo na amiga Que o bagulho é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sex Tudo começa na vodka Depois termina no sex Foi quem falou que ela não dá Quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar Pra ver se eu não como essa mina maluca No Skank eu vou fuder E vou tacar nessa tchutuca Toma peru, maluca Toma peru, maluca Toma peru, maluma peru Toma peru, maluca Tudo que o FT no trem bala lança vira sucesso Não tem jeito Gestão inteligente do Youtube Acendi até o back Pra escutar essa bandida Muito louco, tranquilão Eu tava Ela pegou um mototaxi E brotou lá em casa Com essa cara de safada Nós já sabe do final O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau Vai O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau Vai O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau Vai Todas que brotam na base Já sabe do final E aí, Iago Gomes Chorou normal O que que ela quer? Pau 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 Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz e toma 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 O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau Vai O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau Vai O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau E aí, Iago Gomes Que que ela, que que ela quer? Uau, uau, uau Que que ela quer? Uau, 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 uau Muito louco, tranquilão, eu tá Aí nós gosta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, o FP do trem bala mostra Vai novinha sentando, tem compromisso nenhum O Iago tocando, e você joga o bumbum Olha o GW mandando, e você fica zarado Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta novinha, fica tranquilinha, olha a novinha toda relaxada Meu maniago te pega de jeito, e tu rebola e tu fica safada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Ela não quer mais saber, só quer rebolar o bumbum Ela sabe que tá passada, pra quebrar na zona Só mais amiga bandida Meu maniago te arrasa Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, quica malvada, quica malvada, quica malvada, quica malvada, quica na ponta da pica e não para Só pelo olhar, deu pra perceber que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber que as melhores intenções comigo ela quer fazer Uma sentada daquela nervosa O DJ e a Gugome vai te tocar piroca Que eu sei que tu gosta Essa é a hora Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Dá uma sentada daquela nervosa O DJ e a Gugome vai te tocar piroca Que eu sei que tu gosta Essa é a hora Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Muita atividade aí com o FB Turei bala vai passar em viagem O moleque é o bicho Não tem jeito Esse é o pique do Iago Gó Se ficar de gracinha Ficou de palhaçada Ficou de carrozinho Não quis meter a boca Não quis nem fazer um carinho Não adianta reclamar Porque não foi faltar Te aviso Do que você tem nojo A amante faz sorrindo Para de caô gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa Perde o marido pra outra Para de caô gatinha Deixa de ser boba Se tu não mamar o Iago Iago vai pegar o Chupa, 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 chupa E lambe, lambe, lambe Engole, 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 engole esse tudo Para de caô, para de caô gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa Perde o marido pra outra Para de caô gatinha Deixa de ser boba Se tu não mamar o Iago Iago vai pegar o Tem que tirar o chapéu Tem que engolir porque não dá pra peitar Seu contato não acredita Ninguém me disse foi eu que vim Seu contato não acredita Ninguém me disse foi eu que vim Tá comendo paniquete Modelo e até atriz Tá comendo paniquete Modelo e até atriz Iago Gomes é mito Tem que tirar o chapéu Bidoba no MD virou mito Tem que tirar o chapéu Eles que tacam o pau nas putas E as putas que pagotam Pagotam, 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 pagotam Iago Gomes é mito Tem que tirar o chapéu Bidoba no MD virou mito Tem que tirar o chapéu Eles que tacam o pau nas putas E as putas que pagotam Eles que tacam o pau nas putas E as putas que pagotam Não confundo pente rala Com uma história História Iago Gomes Pra tacar as piroca Não confundo pente rala Com uma história História Iago Gomes Pra tacar as piroca Elas tão brigando pra dar Eles tão escolhendo quem vai comer Elas tão brigando pra dar Eles tão escolhendo quem vai comer Seu contato não acredita Ninguém me disse foi eu que vi Seu contato não acredita Ninguém me disse foi eu que vi Conheci ela uma semana Pediu pra namorar Disse que tava apaixonada Tá querendo casar Me pediu pra jogar dentro Tá querendo engravidar Pode parar Oi pode parar Se vic nesse papim de novo Ee Agu bota pra ralar Pode parar Pode parar Se vic nesse papim de novo Vou te botar pra ralar Pode parar Oi pode parar Se vic nesse papim de novo Eig A Gues bota pra ralar Nós soca na buceta, nós tirou o pau e bora Me pediu pra jogar dentro, tá querendo engravidar Tá louca, tá louca bebê, assim não dá, assim não dá né Alô galera, Iago parou de zoar Agora ele é um cara sério, muito sério Por que, Chabu Tirundau decidiu se casar Mentira, mentira, que parou de zoar o que, parça, daquele jeito Alô minha família que é o Duduzinho E acaba não, mundão, e aí Iago Gomes, manda pra ela Eu sério, caô, Iago sério, caô, te apresento Iago Gomes É cachorro, 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 cachorro É cachorro, 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 cachorro É cachorro, 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 cachorro Lembra do mano que fode, que fode, que fode e que te come Ei caralho, ei caralho, é o cara, Iago Gomes Tá novinha, eita caralho, vai tá cheio de cesar Vai tá cheio de cesar Tu tem vizinha baladeira, Iago Gomes também Tu tem vizinha fofoqueira, Iago Gomes tem também Minha vizinha aumenta, mas ela não inventa Velha rabugenta, tá na casa dos setenta Tá me escoltando, quando eu tô chegando Quem tem uma assim, vem com o saci cantando Minha vizinha é foda, minha vizinha é foda Velha fofoqueira, tá com falta de Nevezinha é foda, minha vizinha é foda Velha fofoqueira, tá com falta de piroca Minha vizinha é mestre, mestre de fofoca Tá me complicando com minha namorada nova Minha vizinha é foda, minha vizinha é foda Sempre na fofoca, tá com falta de piroca Minha vizinha é foda, minha vizinha é foda Sempre na fofoca, tá com falta de piroca Quem é o terror do Youtube? Fala! É o F.P. do Trembala Fala quem é o terror dos vídeos? É o F.P. do Trembala, porra Sua pedrada, bandido Caralho, a cara do clipe O DJ Iago Gomes Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O DJ Iago Gomes Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Bota pra brincar com a anaconda O Iago que é o patrão O parceiro tá dragadão O amigo bateu no rádio Tá suave, putão Como que tá no Martins? Como que tá no Morrão? Como que tá no Didius? Como que tá no Morrão? Tá suave, putão Tá suave, putão Tá suave, putão Então tu vai, levanta a mão Faz o sinal da facção Então tu vai, levanta a mão Faz o sinal da facção Como que tá no Salgueiro? Como que tá no Morrão? Como que tá na Coruja? Como que tá no Morrão? Tá tudo na manha Paz, os mora, mora tranquilão Como que tá no Morrão? Como que tá no Serrão? Tá suave, putão Tá suave, putão O Iago que é o patrão O parceiro tá dragadão O amigo bateu no rádio Tá suave, putão Tá suave, putão Tá suave, putão Então geral, levanta a mão Faz o sinal da facção Tá suave, putão E aí, FP do trem bala Tu é sinistro, né, moleque? Tá cheio de filho Usa camisinha, porra Vai ficar cheio de filho Com o mundo em crise Vai ser preso Da lado do ritmo louco De Niterói a São Gonçalo Nós é o perigo Elas se envolvem cientes Que o menor são o bicho Em cada lugar que passa Tá deixando vários filhos O ritmo não para É de domingo a domingo Fazer o que? O Iago é brabo É muito contato a te envolver Fazer o que? O G é brabo É vários contato a te envolver Tu quer sexo? Só ligar Nós é o teu peru amigo Fazer o que? O Iago é brabo É muito contato a te envolver De Niterói a São Gonçalo Nós é o perigo Elas se envolvem cientes Que nós é o bicho Em cada lugar que passa Tá deixando vários filhos O ritmo não para É de domingo a domingo Ela tá no zap falando comigo E no facebook de papo em cu Iago Ai, ai caralho, porra Decide piranha Não fica tirando pra tudo que é lado Que é o Tóquio e o Iago Gomes Os moleque é escaralhado Tá querendo, né? Se envolver com os caras errados Tá querendo, né? Se envolver com o Iago Quando ele solta o tambor Tu dá um centadão bolado Tá querendo, né? Se envolver com os caras errados Tá querendo, né? Se envolver com o Iago Quando ele solta o tambor Tu dá um centadão bolado Tá querendo, né? Se envolver com o toque que é bravo Tá querendo, né? Se envolver com o Iago Quando ele solta o tambor Tu dá um centadão bolado Ai, ai, porra, ai, bagulho Ai, 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 ai Que ame, minha boca, te falei, meu play aí Tava dis escolando contigo, amiga de escola Duas amigas bateram a foto, chegaram pra tu me jogaram de bola Amor, tu me conhece, amor, tu sabe meu hit Mas jaque, mas jaque, mas jaque, mas jaque Mas jaque tu está perguntando, eu conto, hein Quer que eu conto a mentira e te faço feliz? Ou conta a verdade e te deixo chorando? Quer que eu conto a mentira e te faço feliz? Ou conta a verdade e te deixo chorando? Esse é o Iago Gomes, o cara que tá mandando Iago, sério, tá bom Pergunta pra ele, hein Quer que eu conto a mentira e te faço feliz? Ou conta a verdade e te deixo chorando? Quer que eu conto a mentira e te faço feliz? Ou conta a verdade e te deixo chorando? Não sabe quem é esse cara, mas essa é a vontade escutando Ou contem? Ai, quem é que eu conto a mentira e te faço feliz? Eu conto a verdade e te deixou nada Ô inocente, não sabe de nada Esse é o Iago Gomes, é tipo colombiano E contem, vai Quem é que eu conto a mentira e te faço feliz? Eu conto a verdade e te deixou nada Quem é que eu conto a mentira e te faço feliz? Eu conto a verdade e te deixou nada Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na rua só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na rua só de brincadeira Apertei pra ela fumar aquele bordo gostoso Nós fumava e fudia, acabava a ser de outro Fumava e fudia, acabava a ser de outro Fumava e fudia, acabava a ser de outro Cinco horas da manhã, o Dn vai te dizer Cinco horas da manhã, o Dn vai te dizer Quem é de fumar, vai fumar Quem é de fuder, vai fuder Vem fumar, fuma, fuma, fuma Vem fuder, fuder, fuder Vem fumar, fuma, fuma Vem fuder, fuder, fuder Vem fumar, fuma, fuma Vem fuder, fuder, fuder Vem fumar, fuma, fuma Vem fuder, fuder, fuder Então vem mulher, vem fumar comigo Que na minha paz é certão que eu tô referido Fica chapadona que o Dn vai te dizer Fica chapadona que o Dn vai te dizer Vem, 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 vem Então é isso rapaziada, esse foi o podcast 007 E no 008 tem a surpresinha pra vocês Já tô preparando e vou botar o couro pra comer Tamo junto, valeu família